Do PTB de Jango e de Getúlio ao PDT de Darcy Ribeiro e de Ciro. Quem é o Partido Democrático do Trabalhista e o que eles realmente defendem? A história de hoje começa antes mesmo do surgimento do partido. O PDT foi fundado em 1979 por Leonel Brizola, em uma época onde a luta pela democracia e o caráter trabalhista estavam muito em alta. Só que a inspiração para essa criação vinha de antes, lá do PTB. Fundado por Vargas em 45 e extinto pelo golpe militar em 64. E sim, foi uma época que marcou e muito a história política brasileira. Trazendo até nomes que eu sei que você conhece. Getúlio Vargas, João Goulart e Salgado Filho. Mas você ainda ouve esse nome PTB por aí, né? Isso porque em 1980 ele ressurgiu e tá vivíssimo até hoje. Nessa época, a sigla foi disputada por Leonel Brizola e por Ivete Vargas, que é sobrinha de Getúlio Vargas. E que também acabou levando o registro do partido. Brizola trabalhou por anos para recuperar a histórica sigla do partido. E ao saber que perdeu essa desculpa, escreveu as letras PTB em um papel e rasgou em frente às câmeras. Como nós estamos reunidos aqui, eu tenho a certeza que nós vamos ressurgir mais fortes ainda. O PTB seguiu em atividade, mas não tão igual quanto o original. Em 2020, com a sessão da direita no governo Bolsonaro, o partido incorporou políticos conservadores e perdeu quadros históricos que deixaram o partido por ter que dividir essas posições de comando. Aliás, até o momento de gravação desse vídeo, o PTB tinha um candidato à presidência, Roberto Jefferson. Agora voltando. Foi depois de perder a sigla original que Leonel Brizola resolveu fundar o Partido Democrático Trabalhista. O PDT vinha quase para ser um herdeiro de toda a política varguista. Seguindo um caminho, então, veio o PDT que a gente conhece hoje. Lançado como o Partido Novo Trabalhismo, com uma proposta de autenticidade estampada na Carta de Lisboa, que definiu as bases da legenda desde a sua fundação. Mas o que seria esse Novo Trabalhismo? Bom, vou explicar. O PDT basicamente queria trazer um projeto baseado nas políticas do PTB, só que de uma forma mais ampla. Onde o trabalhismo era um caminho para o chamado socialismo tipicamente brasileiro. E onde também prevalecia a defesa dos pobres contra os ricos e dos oprimidos contra os poderosos. Ou seja, eles queriam a participação efetiva do povo na política brasileira, seja pela Assembleia Constituinte ou de qualquer outra forma. E detalhe, eles trabalhavam também pela luta contra a opressão e pela busca da liberdade. O PDT expressa o trabalhismo, né? E o trabalhismo vem de longe, sabe? E que é a corrente política que se mantém. Desde então, o Partido Democrático Trabalhista trouxe nomes que marcaram muito a nossa política brasileira, como o da C. Ribeiro, o próprio Leonel Brizola, Carlos Lupe e os mais recentes, Leila Barro, Tidi Gomes e Ciro Gomes. Sim, esse é o partido que deu o número 12 a Ciro e que está trazendo pela segunda vez a sua candidatura em 2022. Só que isso a gente conversa daqui a pouco. Antes de continuar o nosso papo, eu só queria te lembrar que se você quer entender a história dos principais partidos brasileiros desde o começo e descobrir como foi que a gente chegou aqui no PDT, o link está na bio e no card. Mas será que o PDT está mais para a direita ou mais para a esquerda da bússola política? Quando falamos em trabalhismo, vem logo a ideia da esquerda igual ao PT, que a gente comentou mais detalhadamente no episódio anterior. A questão é que o partido está desde a sua fundação ligada à Internacional Socialista para a defesa de um socialismo democrático e com a promessa de seguir as orientações do manifesto da Carta de Lisboa que a gente já comentou aqui nesse vídeo. Igualdade e oportunidade para todos. Foi na Carta de Lisboa que eles detalharam mais um pouquinho o que o PDT estaria disposto a defender. A propriedade privada pelo bem social, a intervenção do Estado na economia como bem normativo e não como um único gestor, a sindicalização dos trabalhadores e o direito das minorias. E segundo Carlos Lupe, presidente da Legenda, a maior diferença entre o Partido Democrático Trabalhista e os outros partidos da esquerda é que o PDT defende o nacionalismo, fortalecendo o empresariado nacional, aumentando as oportunidades de emprego para todos, mas não através da contenção ou do fim do capitalismo. E o que isso significa na prática? Bom, em 2016 o partido votou em peso contra a PEC do Teto de Gastos e em 2017 contra a Reforma Trabalhista. Além de estar também se colocando a favor de algumas políticas sociais como o sistema de cota. Isso tudo faz com que o partido seja jogado mais para a centro-esquerda da bússola política, se oponha ao neoliberalismo e bate o pé pela causa dos trabalhadores. Só que isso não é tão simples assim. Se a gente começar a analisar o comportamento do partido no Congresso Nacional nos últimos tempos, pode ver que ele anda menos progressista do que os seus amigos de esquerda. Em 2017, 26% dos seus deputados votaram a favor da redução da maioridade penal, 86% pela redução das reservas ambientais e 100% pela legalização da vaquejada. De 2019 a 2022, o partido apresentou um índice de governismo de 46%. Enquanto outros partidos de esquerda, como o PSOL e o PT, apresentaram índices de 21% e 26%, respectivamente. Em 2018, o PDT trouxe pela primeira vez como candidato à presidência Círio Gomes, em uma pegada vista como neodesenvolvimentista e uns ingredientezinhos a mais de liberalismo. Então assuntos como a revogação, o TED de gastos e a retomada do desenvolvimento industrial com certeza entraram na pauta. Por que nós temos que ter uma indústria? Por quê? Porque o nosso modo moderno de viver, consome e manufaturado. Nessa época, Círio ficava conhecido por seus discursos em universidades e institutos, onde, de forma bastante característica, analisava a conjuntura nacional. Ele seria um conhecido crítico do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e da prisão do ex-presidente Lula. Mas o Eduardo Cunha é ladrão, eu conheço o Eduardo Cunha há muitos anos. É quadrilheiro, é ladrão, é bandido. Aliados históricos de quatro estaduais e de outras eleições, no segundo turno as coisas mudaram um pouco, depois de um desentendimento com o PT, quando Círio Gomes se manifestou que não defenderia nenhum dos lados. Depois da derrota no primeiro turno, Círio declarou voto em Haddad, mas saiu do país e só retornou no dia das eleições. O PDT se colocou apenas como um apoiador crítico à candidatura petista, sem participação de fato da campanha. E a ida de Círio a Paris continua a ser lembrada até os dias de hoje pelos seus opositores. Nos anos seguintes, as coisas no partido continuariam a se alterar. Em 2019, por exemplo, a direção do partido orientou que todos votassem contra a reforma da Previdência, uma medida amplamente defendida pelos partidos do outro lado da busca. No entanto, muitos deputados do PDT votaram a favor da medida. Outro exemplo é de 2021, quando o partido se colocou a favor da PEC dos Precatórios, medida do governo de Jair Bolsonaro para driblar o teste de gato e financiar o Auxílio Brasil em um ano eleitoral. Basicamente, o partido deu 15 de seus 21 votos e isso foi essencial na aprovação da medida. Na época, o racha no partido fez com que Círio Gomes tirasse a sua candidatura pelo PDT, que foi retomada pouco tempo depois. Então, apesar de, na teoria, partidos como o PT, o PDT e o PSB, na teoria, parecerem andar por um mesmo caminho, a história deles pode ser formada de muita divergência e até oposições declaradas. De lá pra cá, Círio Gomes e o PDT buscaram um papel de oposição ao governo de Bolsonaro, mas mais descolado do PT. O ex-governador subiu o tom das críticas ao partido e às suas lideranças e se mostra como uma terceira opção nessa disputa entre Lula e Bolsonaro. Em 2020, Círio lançou seu livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança, onde reúne e sintetiza as principais propostas do partido para o nosso país. Entre as propostas estão a geração de emprego através de uma reestruturação do sistema produtivo, um investimento maciço e um redesenho do sistema educacional, e a revogação de medidas como o teto de gastos, a reforma trabalhista e a autonomia do Banco Central. O fato é que o Partido Democrático Trabalhista se transformou e muito ao longo dos tempos, assim como os outros partidos que a gente viu nessa série. Para onde o partido vai caminhar nos próximos anos, mais uma vez, só o futuro dirá. E esses foram os seis primeiros episódios da nossa série dos principais partidos políticos do Brasil pra você entender quem são e o que eles realmente defendem. Isso tudo de um jeito que só a gente sabe, de forma confiável, didática e plural. Mas calma, ainda temos bastante pra falar sobre as eleições. Então não se esqueça de se inscrever pra continuar acompanhando o nosso conteúdo e também apoiar o trabalho da Politisa através do botão Valeu aqui embaixo. Até a próxima!